Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Resident Evil Code Veronica E galera, esse aqui é o último vídeo da série, tá bom? Eu agradeço de coração a todo mundo que acompanhou Não só a série lá do Resident Evil 1 Remake Mas como outras séries do canal E assim como essa também de Code Veronica Deu certinho 9 vídeos, né? Eu pensei que ia fechar 10, mas não Como eu adiantei bastante a parte anterior Então vai ser 9 vídeos mesmo Eu espero que vocês tenham curtido tudo, tá bom? Tentei dar o meu melhor aqui Passar o conhecimento que eu tenho do jogo, beleza? Como eu digo em toda série Eu não sou o nosso hardcore de réu Especialista em passar tudo tranquilo Sem levar dano, faquinha, não Eu sei jogar os jogos clássicos ali e tudo, né? Tenho a minha maneira de jogar e tal Isso jogando de forma comum, tá? Sem ser da forma speedrun, beleza? Então, eu sempre tento passar o máximo pra vocês Maneiras um pouco mais fáceis e dicas também Certo? Isso eu vou manter sempre nas séries do canal, tá bom? Então deixa eu me preparar aqui Essa parte final vai ter bastante coisa pra fazer, né? E eu quero terminar em menos de uma hora Eu acho que eu consigo terminar em menos de uma hora Enfim, como sempre, peço pra deixar o like se vocês gostarem Compartilhem se possível, tá bom? Pois vocês ajudam demais o canal fazendo isso E me desejem sorte aqui pra mim Não morreu fazer alguma burrada aqui na reta final Mas ao que tudo se encaminha aqui Tá tudo bem, pra mim tá tudo certo Eu não lembro se vai vir Hunter ou não O meu medo é se vier Hunter É... Bom, em todo caso eu vou tirar aqui essa... Esse lança-granadas E vou me virar com isso aqui Vamos lá Vamos pra cá Lembrando que a partir do momento que eu reencontrar a Claire E ela passar pro Chris o cartão que ele vai precisar, galera Vai começar a tocar uma musiquinha aqui Que vai ficar até o final do jogo, viu? Então, como eu posso explicar Talvez, talvez em algum momento minha voz saia um pouco mais baixa Eu configurei o melhor que deu aqui pra evitar isso Mas é isso Não vai parar de sair uma musiquinha aqui E é alta, viu? E claro, né? Quando for chegar a hora de ir pra sala lá da boss fight final, né? Eu vou avisar vocês, ó Salvem o jogo Porque eu mesmo vou fazer isso também, né? Pra não arriscar morrer Bom, vamos lá Só de duas eu acho que dá pra dar conta Olá, meus amiguinhos Como vocês vão? Pronto, aqui fiz a limpa Ah, vejamos agora Vamos entrar aqui primeiro? Pink Rebo não vou pegar Não preciso E tem um spray Spray eu vou pegar Aí a chave que eu preciso Chave do salão Há um símbolo de risco biológico Esculpido nela Esse é o retrato de uma belíssima mulher A chefe da família Ashford Verônica Ok Acho que aqui não tem um file nem nada nela, né? Aham, não tem Tem coisa aqui no fundo Deixa eu ver aqui Tem umas ervas ali Mas não tô precisando Então Deixa ali Ok Nada Ah, sim, né? Eu vou precisar pegar a vermelha e a azul, né? Peraí Deixa eu Coisar aqui Assim que eu pegar elas Eu tenho que ir num outro canto também Vou até voltar aqui rapidinho Ó, o outro quarto sai por aqui Vamos entrar aqui Opa Ó lá Relatório do código Verônica Após muitos longos anos de pesquisa Eu finalmente identifiquei O gene que confere a inteligência do homem Eu até tive sucesso de manipular o valor absoluto da inteligência artificialmente Reorganizando o alinhamento de bases do gene Depois peguei uma amostra genética da nossa ancestral Manipulei seu elemento E implantei num óvulo não fertilizado de uma mãe de aluguel O que eu não esperava é que fossem gêmeos Um menino e uma menina fossem nascer O garoto tinha uma inteligência mais alta que o normal Mas não alta o suficiente para ser considerado um gênio No entanto a garota tinha uma inteligência incomparável O que facilmente permitiria ele ser classificada como um gênio Ela era exatamente o que eu estive procurando O renascimento da grande ancestral Já determinei seus nomes O nome da menina será Alexia Já o do menino será Alfred Estou certo que Alexia elevará o nome da família Ashford à glória máxima Alexander Ashford É galera, tá aí ó Surgimento dos irmãos Ashford Glory galera, história Parece ser algum tipo de painel de controle, ok? Ok Isso Beleza, bora Essa porta aqui galera Leva até o corredor onde está a Claire No caso A prisão lá né Mas eu não vou ali ainda Que se eu não me engano Posso estar enganado Eu acho que não precisa Em todo caso Deixa eu voltar rapidinho Eu quero conferir uma coisa Eu já sei o que tem que fazer nessa parte final mesmo Eu meio que facilito um pouco Novamente agradeço a todo mundo Mesmo de coração Viu galera Quem assistiu a série aqui Quem comentou Mesmo aqueles que só assistiram e não comentaram Obrigado Sério Ó, você usou a chave do salão Você não precisará mais da chave do salão Deseja descartar essa chave Sim Então aqui eu já vou me adiantar já Ó Vamos até a sala de energia Eu vou desativar a energia Eu desligo aqui ó Aí como eu não consigo voltar Por onde eu entrei Eu vou ter que usar o elevador aqui Que funciona Tá, volta lá pro salão de novo Pra entrar pela porta Que eu destranquei com a chave Pra poder pegar Aqueles dois negócios lá O vermelho e o azul As joias Vamos lá Aí corre pra cá ó Nossa eu lembro anos e anos atrás Quando eu joguei Eu quebrando a cabeça Pra descobrir isso Prontinho Aí dá pra pegar os dois Sem a estátua se mover Porque tá sem energia Pronto Só que aqui não dá pra entrar Se eu não me engano É, não dá Só dá pra abrir se tiver energia Agora eu vou voltar E ligar a energia Vamos lá Ó o silêncio no jogo Bom Não falta muito galera Pra ir pra Batalha final né Essa parte toda É bem curta Eu só não quis terminar No outro vídeo Que ele realmente Ficou grandinho né Então por isso que eu Fiz fazer Nessa parte 9 mesmo Se comparado A anos atrás Quando eu gravei No outro canal Foi 10 vídeos A menos aqui né Lá eu fiz em 19 Aqui em 9 Insano Obviamente eu não jogava Esse jogo De maneira tão bem Igual eu jogo hoje né Não sou pró Mas Jogo bem melhor Que antigamente Ah galera Uma outra coisa Também é Como posso explicar Pra vocês É Logo Feio aqui pelo fundo Vai Terminando a série Do Verônica Talvez eu lance um vídeo Do potencial Do remake De Code Verônica Eu não sei Eu tô vendo ainda E talvez um sobre o Resident Evil 4 Remake Que muita gente vem me perguntando Se o remake é sim melhor que o original E sim Eu digo que é E eu tenho argumentos fortes pra isso né Eu não vejo sentido Falar que o original é melhor que o remake Mas Eu não tenho nada contra uma galera Que prefere o original do que o remake Mas O pessoal que prefere o original do que o remake Tem que entender que Tem coisa que não Não tem como discutir Que o remake faz de fato melhor Não dá pra falar aqui não E não é simplesmente uma questão de opinião Então eu vou mostrar esse lado no vídeo né Dos pontos fortes do remake Não vou me estender Obviamente Só tem esse Peraí Deixa eu matar todo mundo aqui Não vou me estender Como eu disse Mas vai ser um vídeo Bem pontual Eu acho que é assim Do mesmo jeito que o remake do 3 Não é De fato Não é melhor que o O original Eu acredito que o remake Que o original do R4 Também não é melhor que o remake Tem muito ponto De argumento pra isso Mas que o original ainda é um jogo bem da hora Ele é Isso é inegável Envelheceu muito bem na minha visão até Tem gente que Discorda de mim Mas Eu sempre disse que ele é um jogo que envelheceu muito bem Ó Vamos colocar aqui ó Tá Tá na outra sala então Tem gente que nem sabe Que tem esse atalho Nessa parte aqui também Ficando da volta Entre os quartos Vé Pronto Pega Aí volta pra outra sala Pra outro quarto Eu sempre prefiro galera Quando o remake é melhor que o original Em praticamente tudo Como é o caso do R1 Como é o caso do R4 O 2 tem suas controvérsias e tudo Eu diria que ele é melhor em partes Não em tudo Só por causa do gameplay gráfico E o R3 Ele deixa a desejar O original em muitas coisas Só é melhor em algumas Como por exemplo Obviamente Gameplay E gráfico Mas Tem mais alguma coisinha ou outra ali Mas Depois eu posso fazer um vídeo Sobre isso também Musiquinha bonitinha aqui Vamos subir O pessoal sabe que Eu sou muito fã de Yakuza Também A franquia Yakuza Like a Dragon De forma geral Da SEGA E Tem remakes lá do 1 e do 2 Que são praticamente Remakes perfeitos Eu já vi uma galera Reclamando e tudo Mas eu não vejo sentido Em falar que aqueles remakes São ruins Sabe Nunca fez lógica pra mim Objeto da Libélula A gente combina aqui Uma escultura de uma libélula Feita com joias e ouro Todas as asas já estão encaixadas Perfeito Ah tem mais nada aqui Não Não Só saí E detalhe galera Eu gosto mais Quando o remake Ele não só deixa tudo melhor também Mas tipo Ele substitui o O original né Tem isso também E eu não curto muito Quando é só um remake gráfico Também Tipo Tem remake gráfico bom Como é o caso Do Shadow of the Colossus E Ah destranquei aqui a porta Como é o caso Do Shadow of the Colossus E o Demon's Souls remake né Também Demon's Souls remake Shadow of the Colossus Eu sei que eles mexem Minimamente no gameplay Mas não é tanta coisa assim né Não dá pra chamar aqueles jogos De remakes gráficos São bons Mas eu prefiro Quando o remake adiciona Um monte de coisa nova né Tanto de gameplay Quanto de história Enfim Vocês entenderam Meu ponto E Code Verônica Tem todo o potencial Pra isso né Não tem como Negar esse fato Bom aqui vai ter os tentáculos Da Alexia Quer dizer Um deles né O outro O outro não voltou ainda Nem sei se volta Claire? É você Claire? Chris Não A porta não vai abrir Ei Esteve com você? Esteve Ele Listen Claire We have to get out of here Immediately Can you unlock it From the inside? No I can't Chris There should be A system self-destruct Somewhere If you activate All the electronic locks Might be deactivated Pegou o arquivo emergencial Bom A musiquinha é essa aí Agora galera Chegamos na reta final do jogo Lembrando galera Que no meu outro canal Otávio Oliveira Que tá aí sempre na descrição dos vídeos E tá lá na Aba central do canal né Peraí ó O cartão estava entre os arquivos Peraí Deixa eu examinar aqui É só isso mesmo Lembrando que no dia 26 de janeiro Eu vou fazer série de Like a Dragon 8 né Que é o Yakuza 8 lá No dia 28 Eu vou fazer série do Grand Blue e Fantasy Relink Quem quiser acompanhar por lá Sigam lá o canal Tá bom? Que aquele lá É meu canal principal É aqui que põe ó Vou entrar aqui rapidinho Vem cá meu amigo Isso Beleza Bom galera Cheguei na parte final É aqui que a gente coloca a senha Verônica né Mas eu não vou fazer isso ainda Vamos lá se preparar Pra batalha final Opa Errei E aí E aí E aí Assim que eu me preparar Vocês Vocês também né Vocês salvem o jogo Porque Não salvar É pedir pra Se arriscar muito E se lascar aqui no final Dá até usar uma erva Aqui só pra ficar 100% Vamos descer aqui Eu até poderia ter ido lá Pelo lado de cima Colocar a 12 lá na parede Onde a Claire passou Mas Aí não teria onde salvar De qualquer forma né E de qualquer forma Tá quebrado Aqui não teria como descer Por aqui também Então eu me lembro bem É só munição de lança-granadas E eu não tô precisando De lança-granadas Eu já tenho a AK-47 Que vai servir pra boss fight final Então eu tô de boa Eu vou me preparar Assim que eu me preparar Eu salvo o jogo E vou direto pra lá Vamos lá Deixa eu arrumar aqui Ó Adeus escopeta Olá K-47 Cadê ela aqui? Munição dela Balestra A balestra explosiva Vai ser bem útil Viu? É 8 tiros só Mas Já faz a diferença Ó Vamos salvar primeiro Eu vou salvar no número 2 Tá bom? Caso dê algum problema Que o 1 tá sendo da gravação Aí tira isso aqui fora Vai spray Spray Hum Acho que Deixa eu pensar Pera galera Calma Ó Posso botar mais um spray Ou pegar a magna ali né Mas acho que Acho que mais um spray Já é o suficiente Já É Eu vou usar o cartão De qualquer forma Enfim Nossa Preparado Eu tô E muito Bora Galera A boss fight Contra a Alexia Tem duas partes Eu vou mostrar o esqueminha Que eu faço Na segunda luta É simplesmente Eu só dar um tiro nela Que acabou né Então é só mirar com calma E tentar acertar Eu vou tentar acertar de primeira Mas nem sempre eu acerto Ah jogão galera Esse jogo precisa sim De um remake viu Pra deixar ele melhor Do que ele já é E arrumar algumas coisas Vamos lá Chegando já Estamos com quase Meia hora de vídeo Vai dar certinho Esse pá E eu não vou cortar Os créditos viu gente Eu vou deixar rolando Assim que terminar Beleza Vamos Bom Assim que eu pegar A arma lá Que derrota a Alexia Eu já me despeço De vocês E vou deixar rolando As cutscenes finais Vou dar o tiro nela E ficar quieto depois Vamos lá Vamos lá Vamos lá Verônica Cara que negócio genial Nome do jogo Tem nos files também Serve como senha Pro final do jogo Que genial Bora Bom, aqui vai ter uma cena da Alexia e da Claire. É só dar um tiro na Alexia. Você conseguiu! Claro! Vamos, vamos sair daqui! O que vamos fazer? Ok, turn the key clockwise, simultaneously, on 3. Got it. 1, 2, 3! Initiating energy injecable. Warning, the baking box will not be released until driving is complete. I'll keep her busy. Just go for the emergency elevator. Chris, mas... Eu posso cuidar disso. Just go! Você tem que fazer isso. Não die por mim! Bom, tem que dar um tiro nela, senão a Claire morre, né? Só dá um tiro só. Não tem que fazer o que eu vou fazer, né? Vamos começar usando balestra, pessoal. Dar todos os tiros nela, né? Aqui mesmo. Aí o esquema que eu faço é ficar aqui bem no cantinho e eu fico atirando nela e nos bichos que ela solta aqui, ó. É difícil, mas funciona. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, tá bom? Agora é só acertar um tiro nela que acaba. Vou tentar ser breve aqui, né? Não é tão simples assim acertar. Novamente, obrigado de coração. Comentem aí o que acharam e vamos trocar uma ideia legal. E aí, vocês concordam comigo que esse jogo merece um remake? Vamos conversar aí, tá bom? Valeu, gente. Vou derrotar ela aqui. É só dar um tiro que acaba agora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ah! Ah! The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Sure, I'm not human anymore. But just look at the power I've gained. Magnificent, don't you think? Magnificent, don't you think? I'm not human anymore. I'm not human anymore. Huh? Nice try. Wesker. Today's your lucky day. Next time we meet, don't count on another. Next. Until we meet again. Nice-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Ahahahahaha! Pris, onde você está? Pris? 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 Se você sabe sempre que eu mantenho minhas promissas. Cris, promete-me. Por favor, promete-me que você não me deixe mais de novo. Desculpe, Clare, mas ainda não está terminando. Há ainda algo que temos que fazer. Você quer dizer... Sim, é hora de pagar. Temos que destruir Umbrella. Agora, vamos acabar com isso uma vez e por todas. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL